Oiêêêêêêê! Boa noite! Tudo bom, pessoal? Quem que tá aqui na live? Vamos ver quem tá aqui. Vocês repararam, pessoal, que não tivemos nosso Devocional? Então, antes de qualquer coisa, estamos transmitindo agora para dois canais, então o canal Zoisrael, a maior audiência daqui, E estou inaugurando agora, parabéns, palminhas, no chat, para o canal do Israel Vasconcelos, onde a gente vai falar bastante sobre finanças, empreendedorismo, carreira, autoconhecimento também, a gente vai falar bastante aqui neste canal. Estou muito feliz de estar lançando esse canal hoje aqui com vocês, por mais que a minha querida esposa não esteja aqui comigo, ela me abandonou. Estava viajando com a mamãezinha, viagem das meninas, elas têm esse costume aí de me abandonar, eu não gosto nada disso, porém faz parte. Ainda bem que vocês estão aqui comigo hoje, ainda bem também que o Gustavo também está aqui, né, Gustavão? Salve! Salve! Meu braço direito aí. Quem está aí? O Alexander que não falha, né, Alexander? Ander, valeu, Vanessa, Sara, Sara, Sara faz parte do JDA, né, Sara? Thalia, Luana, Isabela, Júlia, Cláudia, Dicas da Andele, a Dani Bortolini, queridíssima, também faz parte do JDA, Samela, Gisele, Andréia, ou Rafa, Rafa faz parte da mentoria, do grupo de mentoria que a gente tem, Kellen, Aline, Fernanda, Fê, Andréia também está aí, Kézia, bastante gente, a Renata também do JDA. Ó, galera, tudo em peso aí, obrigado pela companhia, começou o drama. É que vocês não sabem o que passa nesse coraçãozinho aqui, né? Ela foi embora ontem de noite, mas eu já estou sofrendo aqui. A Juliana, Mafra, quanta gente bacana! Boa noite, pessoal, obrigado aí pela companhia. Espero que essas aulas ajudem você aí de alguma forma. Um tempo atrás a gente fez aí uns vídeos, né, falando sobre finanças. E sempre me perguntam, né, então mando mensagem, seja no Zoo Israel, principalmente no meu privado, né, então muitas pessoas acabam, sabem que eu mexo com essa parte de investimento, consultoria e tudo mais, e acabam me mandando bastante mensagem. Então eu peguei ali, a gente também fez uma pesquisa, né, alguns de vocês se completaram, olha a pesquisa, e com base nisso eu montei duas aulas, tá bom? Hoje a gente vai falar mais sobre a parte mental, então por isso que nós estamos fazendo no Zoo Israel e no Israel Vasconcelos. Então autoconhecimento, se você acha que finanças não tem nada a ver com autoconhecimento, você está redondamente enganado, né, vocês vão ver que faz muito mais parte do autoconhecimento do que de exatas. A parte de exatas, ela é exata, né, então ela vai estar ali, é um mais um, são dois, né. Agora quando a gente fala das nossas emoções, do como a gente se comporta, das nossas decisões, né, o porquê que a gente compra, o porquê que a gente não compra, né, qual que é o investimento que a gente faz, será que eu estou sabendo aquilo que eu estou investindo? Então isso fala muito mais sobre as emoções do que sobre a parte exata. E amanhã, aí amanhã a gente vai pegar ali no batente mesmo, vamos falar, entrar em planilhas, né, eu vou disponibilizar a planilha que eu vou usar, então é muito importante que você se inscreva aqui no link abaixo, tá, então se inscreve lá, entra no grupo do WhatsApp, para que você possa receber a planilha, né, que a gente vai utilizar amanhã, e também algumas indicações que eu vou dar aqui ao longo das aulas, então indicação de livro, todo o material eu vou disponibilizar depois quando a gente terminar essas duas aulas. Estalquei, ah, e amanhã, um porém, já estava esquecendo, amanhã vai ser somente no canal do Israel Vasconcelos, que é esse rapaz aqui, cabeçudo, que vos fala, tá bom? Então se inscreve lá, tá, se inscreve aqui também, e amanhã não estaremos aqui no canal do Israel, somente no Israel Vasconcelos, beleza? Beleza? Vamos começar, quem chegou aí também? Márcia, Renata, valeu pessoal, Suzy, Suzy da Mentoria, queridíssima, vamos lá começar então, pessoal? Finanças sem enrolação, por quê? Porque vamos ser simples, né pessoal, vamos simplificar, a vida já é muito complicada, para a gente ficar complicando as coisas, né, então quanto mais complicado, pior é, a gente vai começar a entender. Então desde já, vamos entender que a gente, quando a gente nasce, a gente nos é dado um óculos, né, então imagina que quando você nasceu, você ganhou um óculos, e ao longo da sua vida, você foi ajeitando, né, essa visão a partir do quê? Da sua família, das suas convivências, das pessoas que estavam perto de você, quando a gente fala de finanças, não é diferente, né, então algumas pessoas, né, a gente está com aqui 140 pessoas agora, nessa aula, dá 140, a probabilidade que cada um, né, tenha uma visão diferente sobre finanças, a certeza é que cada um tem um ponto de vista diferente, isso é a certeza absoluta, né, não importa se você nasceu na mesma família, né, então eu sou o segundo filho de cinco filhos, nós somos quatro homens, uma menina, a caçula é a menina mais nova, aí sempre que eu falo isso, o pessoal fala, né, nossa, coitada dessa menina, né, é porque vocês não conhecem a minha irmã, se conhecerem, eles falam assim, nossa, coitada dos meninos, né, brincadeira, tá, tá, mas ela sempre foi assim, forte, e também fazia toda a organização lá em casa. Nós cinco, por mais que a gente nasceu na mesma família, na mesma casa, nós cinco temos pontos de vista diferentes. Então, quando a gente fala de finanças, o que foi falado para você, né, o que foi falado para você, coloca aqui no chat para eu entender, né, o que foi falado, né, quando o assunto é dinheiro, como é que seus pais falavam com você? Ah, dinheiro é uma coisa muito importante, ah, dinheiro não é tão importante, ah, toma cuidado que vai faltar dinheiro, não, pode gastar à vontade, dinheiro é uma coisa boa, dinheiro é uma coisa ruim, quem tem dinheiro, né, é uma boa pessoa, quem não tem dinheiro é uma má pessoa, quem tem dinheiro é uma má pessoa, né, a pessoa fez um monte de coisa que não deveria fazer, as pessoas não devem ter dinheiro, então percebe como vários pontos de vista podem ser levantados a partir da visão de finanças, então é muito importante você analisar isso, né, foi falado para você, né, quando você era criança sobre finanças, sobre dinheiro, a gente sabe que, infelizmente, né, no Brasil isso é muito pouco falado, né, tanto nas famílias quanto na escola, né, então você pode estar pensando e falar assim, ah, Srago, para você é fácil, né, estar falando de finanças, porque você é herdeiro, você nasceu em uma família rica e tudo mais, se você está aqui, você pensou por algum momento isso, e você está redondamente enganado, vou te mostrar aqui, ó, esse próximo slide, vocês estão vendo aí os slides, pessoal? Quem consegue entender aí o que que está o certificado do quê? O diretor da escola confere nos termos do inciso 7, artigo 24 da lei, tal, 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 a Israel Martins Vasconcelos, nascido 20 de março de 1986, eu coloquei de propósito para que vocês possam saber a data do meu aniversário, né, então dia 20 de março daqui a pouco está aí, então preparem o presente, desde já você já consegue provisionar, falando de uma parte financeira, já vai provisionando um pouquinho a cada mês, quando chegar em março você vai ter bastante dinheiro para me dar um presente, tá bom? Natural de São Paulo, presente certificado por haver o quê? Concluído o ensino médio. Pessoal, sabe o que é isso aqui, ó, E.E. Romeu de Moraes? Quem sabe, E.E. Romeu de Moraes? Escola estadual Romeu de Moraes, então não, o Israel não nasceu em berço de ouro, o Israel não é herdeiro, o Israel não tem milhões provindo da sua família, né, o que eu provei da minha família foi muita educação, muito amor, sou muito, 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 muito agraciado, vou até me emocionar aqui pela família que eu tenho, que eu tive, que eu tenho, pelo pai que eu tive, pelo grande exemplo. Desculpa, me emocionei aqui, pessoal. Então, meu pai foi um grande exemplo, minha mãe é um grande exemplo para mim até hoje, meus irmãos, então sou agraciado por ter nascido em uma família tão, tão boa, meus irmãos são os meus amigos, os meus melhores amigos, onde eu posso confiar assim 100%, então sou muito feliz da família que eu tive, só que eu não tive dinheiro assim de sobra, né, nunca sobrou, né, nunca faltou, graças a Deus, sempre tivemos ali comida, nunca passei fome, graças a Deus, não sei o que é passar fome, mas tivemos algumas restrições, né, só de você imaginar cinco filhos, né, fala aí, Gustavo, imagina criar cinco filhos, rapaz. Se um já é difícil, imagina cinco. Quem é pai de família aqui? Quem é mãe, quem é pai, quem tem filhos? Imagina você criar cinco filhos, né, então, foi ali difícil, né, meu pai por muito tempo ali conseguiu, né, pagar a escola para a gente, mas nos últimos anos ali já não conseguia mais, né, então a gente foi para a escola estadual ali, e para mim nunca foi falado sobre finanças, né, então tinha dois exemplos dentro de casa, a minha mãe, né, um pouquinho mais mão fechada, né, Gustavo, tipo, cara, ali sabia fazer as contas, tinha tudo certinho, tal, não sei o que, pesquisava e via lá os preços, se tinha um pouquinho mais barato, ela ia no mais barato, então eu tive esse exemplo, e de um outro lado eu tive um pai, assim, que dava muito, né, meu pai faleceu faz três anos, né, dia quatro aqui de novembro ele completaria sessenta e quatro anos, completaria sessenta e quatro anos, e meu pai já ia meio que para o outro lado, né, no enterro dele foi engraçado, que muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, nossa, o teu pai me ajudou tanto, teu pai me pagou isso daqui, teu pai não sei o que, e eu sabia, né, então via ali o coração dadivoso do meu pai, não que minha mãe não é dadivosa, muito pelo contrário, ajuda muitas pessoas, ajudou muitas pessoas, mas eu vi esse meu pai assim, né, a gente tem uma mania lá em casa, né, que é de extravagança, né, então quando a gente compra alguma coisa, a gente compra, tem café, cara, a gente compra vinte pães, né, então eu tenho isso, porque veio do meu pai, a minha mãe não, que exagero o menino, o jeito dela falar, né, então eu tive esses dois exemplos dentro de casa, foi me falado sobre finanças lá na frente, né, então aqui a primeira indicação de livro que eu dou pra vocês, é o livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, né, pra você que já conhece esse livro, né, ele é bem chavão hoje na parte financeira, mas um tempo atrás não era tanto, não era tão conhecido assim, e pra você pode dizer, ah, é básico, mas pra quem não conhece, né, pra quem acha, né, como é que a gente foi ensinado na escola, pessoal? Cara, você vai entrar na escola, né, você vai estudar bastante, depois vai pra uma faculdade, aí você vai trabalhar bastante a vida inteira pra você se aposentar e viver com a sua aposentadoria. Esse livro, ele quebra essa mentalidade, né, então foi um divisor de águas pra mim, eu tava trabalhando, tava numa empresa trabalhando, e o filho do dono, né, eu tinha um relacionamento muito bom com ele, ele acabou falando assim, Israel, você precisa ler Pai Rico, Pai Pobre. Eu peguei aquele livro, eu devorei, e aquilo mudou a minha mentalidade. Então, a primeira indicação de livro pra vocês é essa. Tá ok? Então, não ache, tá bom, pessoal, que dinheiro é uma coisa ruim, que dinheiro é uma coisa má. A gente tem algumas máximas, né, eu sigo algumas máximas, vou dividir aqui com vocês. Então, a primeira coisa, né, ninguém se lembraria do bom samaritano se ele só tivesse boas intenções, ele possuía também dinheiro, né, isso aqui quem falou foi a Margaret Thatcher. Então, ninguém se lembraria do bom samaritano se ele só tivesse boas intenções, ele possuía também dinheiro. Então, você pode ter um coração extremamente nadivoso, extremamente querendo fazer as coisas, né, eu quero fazer o bem pras pessoas, real, tal, não sei o quê. Então, o dinheiro, ele é uma ferramenta para que você possa fazer, né, que aí vem ali na sequência, né, vou pular aqui, né, o dinheiro, ele é um bom servo, mas é um mau senhor. Então, o dinheiro é bom ou é ruim, Israel? Nenhum, nem outro, né, ele é uma ferramenta, né, então escreve aí, o dinheiro, ele é uma ferramenta, tá, não tem ali um lado positivo ou um negativo, ele é uma ferramenta, né, e aqui uma outra máxima, né, isso aqui foi, o dinheiro é um bom servo, mas um mau senhor, foi um filósofo chamado Francis Bacon que falou, você é uma pessoa extremamente egoísta, se você não deseja ter mais dinheiro, foi um pastor na Austrália que falou isso, isso eu peguei para mim, comecei a entender, falei assim, caramba, né, eu sou muito egoísta de querer dinheiro só para mim, então quando eu falo que, ah, eu preciso ter só mil reais, que para mim está ótimo, eu consigo pagar aqui, eu já tenho minha casinha, então para mim está ótimo, eu não preciso de mais. De uma perspectiva de que você pode fazer coisas boas, você está sendo egoísta, porque você não quer ter mais, porque para você já está bom, agora imagina se você quer ter mais para abençoar as pessoas, né, para usar, né, para fomentar a economia, para criar uma empresa, para gerar empregos, para abençoar famílias, então você está vendo como a nossa perspectiva, ela precisa ser mudada muitas vezes, né, então a minha perspectiva, ela foi mudada, né, porque eu fui criado dessa forma, a escola me ensinou dessa forma, e chegou um dia que falou assim, opa, peraí, não é bem assim, né, então eu posso agir de uma forma diferente, eu posso sair ali dessa linha de produção que é feito com a gente, né, então a gente entra numa linha de produção, os modos, eu posso dar várias indicações de livros para vocês e vou fazer isso, então por que as escolas falam tanto disso, né, será que tem algum interesse do governo, será que existe algum interesse das empresas que isso seja o modelo das escolas, né, então a gente começa a entender, né, o macro e começa a analisar, poxa, eu fui formado dessa forma por interesse de terceiros, né, então quando a gente começa a entender, começa a sair ali dessa linha de produção, a gente começa a ver que existe uma outra perspectiva. Legal, Israel, gostei dessas máximas aí, mas o que é economia, né, então a palavra economia, né, ela vem do grego, né, de oikos, né, e nomos, né, oikos, casa, nomos, costume, lei, né, resultando em regras ou administração da casa, do lar. O que seria, né, isso, né, então no sentido figurado, economia significa o controle para evitar despediços em qualquer serviço ou atividade, né, de uma forma mais simples ainda, o que que é economia, Israel? Economia é fazer boas escolhas, escreve aí, economia é fazer boas escolhas, a gente vai entender que quando a gente sabe fazer boas escolhas, a probabilidade do nosso sucesso financeiro, ela cresce exponencialmente, né, a gente vai ver que muito, talvez, das nossas falhas na área financeira, ela vem de más escolhas, né, então, Israel, escolhas, quem aí que acha que você toma as suas decisões de forma racional? Deixa eu ver aqui, essa pergunta eu quero ver de vocês, você acha que toma as suas decisões de forma racional? Vou esperar um pouquinho que eu quero entender de vocês aí. O que que vocês acham? Quando eu tomo as minhas escolhas, eu tomo elas de forma racional ou irracional? Como é que eu tomo? Depende, né, Fê? Paloma falou que sim, a Gisele falou que não, aí a Suzy falou, né, sim, tomo muitas vezes, às vezes, na maioria das vezes, sim, né, então, vamos pensar um pouquinho, se você toma, né, as suas decisões de forma racional, por que que você joga na loteria, pessoal? Fala pra mim, quem joga na loteria aí? Confessa aí, quem joga? O Gustavo já levantou a mão aqui, ele levantou meio tímido, ele levantou assim, para o outro, né, quem joga na loteria aí? Vai, Fê, eu sei que você joga na loteria, quem joga na mega cena aí? Deus me livre. Muitas pessoas fazem isso, né, muitas pessoas jogam, sem entender que a probabilidade delas ganharem é mínima, né, se você for pensar na mega cena, vamos falar em número aqui, pessoal, a probabilidade de você ganhar na mega cena, sabe qual que é? é mais de 50 milhões de vezes, né? Então, se você jogar em 50 milhões de vezes, você pode ser que você ganhe uma mês, uma vez. A Fê falou que vai jogar na mega cena e vai tirar o dízimo, né? Sono no final do ano para não ficar fora do bolão, né? Então, é pecado, a galera falando, né? Então, algumas pessoas fazem isso, isso é uma decisão racional? Não. Se você for pensar, ela é extremamente irracional, porque pensa o seguinte, eu tenho uma chance em 50 milhões. Aí vamos fazer conta? Eu gosto de fazer conta. Quantas jogadas tem por semana, né? São duas jogadas que tem por semana. Por mês são oito, né? Por ano são... 96. São 96 por ano, né? Então, você vai viver aí quantos anos? Quem vai viver bastante? 96. Vamos falar que você vai viver bastante, né? Que você vai viver 90 anos. 90 anos. Se você multiplicar 96 por 90 anos, 96 de possibilidade em cada ano em 90 anos, você vai ter 8.640 possibilidades. Ou seja, muito, muito, muito menos do que as 50 milhões de possibilidades. Então, não é nada racional. Como eu explico isso para o meu avô? Pode explicar para ele, Suelen. Manda esse vídeo aí para essa galera. Manda para o seu avô. Oi, avô da Suelen. Tudo bom com o senhor? Não briga comigo, porque eu estou falando mal da loteria nem da Mega Sena. Então, só estou trazendo aqui algumas razões, algumas racionalidades para as nossas escolhas. Então, jogar na loteria é algo muito irracional. Que coisa, mas que mais coisa que a gente faz de forma irracional? Você deixa para fazer seus trabalhos um dia antes de entregar. Quem procrastina aí? Vamos lá. A Fê falou que ganhar na loteria é estar igual e encontrar o crush. Será, Fê? 50 milhões de possibilidades? Quem que deixa aí o trabalho para entregar no último dia? É uma escolha racional, pessoal? Ai, Jesus. Quem nunca? Quem nunca fez isso? Quem nunca estudou no último dia? Quem nunca estudou no busão indo para a faculdade para a prova? Quem nunca fez isso? Com emoção mesmo. Então, vai na emoção. Eu deixo. Então, algumas pessoas acabam deixando. Isso é uma escolha racional? O que vocês acham? Acho que não. Se a gente pensar bem, fala assim, cara, por que eu faço isso? Então, toda vez que eu procrastino alguma coisa, eu falo assim, meu, por que eu fiz isso? Por que eu não fiz isso daqui uma semana atrás, um mês atrás? Então, às vezes, a gente acaba fazendo isso. E quando a gente fala assim, é racional? Não é racional. O que mais? Essa daqui é clássica. você paga o pacote anual da academia e não vai. O pessoal fala que tem que reclamar na academia. Então, você paga a academia, se você não está emagrecendo, você vai fazer o quê? Você vai lá na academia reclamar. Fala assim, já faz quatro meses que eu estou pagando aqui e eu não emagreci um quilo. Então, cara, não tem como. Tem que reclamar. Então, vocês estão vendo, pessoal, quantas escolhas irracionais a gente acaba fazendo? E quando a gente fala de racionalidade, pessoal, racionalidade não é inteligência. Escreve isso daí também. Racionalidade não é inteligência. Quantas pessoas você conhece que são extremamente inteligentes e você já viu essas pessoas fazendo escolhas não racionais, não inteligentes. Um outro livro que eu vou indicar para vocês é Por que pessoas inteligentes cometem erros idiotas? Outro livro muito bom que eu vou deixar para vocês como indicação. Então, quando a gente fala de racionalidade, a gente não está falando de inteligência. Muito pelo contrário. O que esse livro fala? Esse livro fala que pessoas inteligentes eles ainda possuem um contra contra eles, um contra contra eles é bom, né? Algo contra eles que é o quê? É principalmente a inteligência. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos, eu vou explicar daqui a pouquinho um pouco mais aprofundado, nós fazemos escolhas não racionais, nós fazemos escolhas com o nosso instinto, vou falar daqui a pouquinho sobre isso, e como nós somos inteligentes, isso que as pessoas fazem, começam a achar argumentos para apoiar a tua escolha não racional. Então, é mais ou menos dessa forma como o nosso cérebro trabalha. Então, na aula de hoje o que eu quero falar? Vamos falar sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões, que é o mais importante quando a gente fala sobre finanças, tá bom? Amanhã, já falei, repetindo mais uma vez, a gente vai entrar na prática, vou abrir planilha aqui, vamos falar sobre planilha, vamos montar um orçamento, que foi um dos maiores pedidos que vocês fizeram, como é que eu monto um orçamento, Israel. Então, eu vou ensinar vocês aqui, vou dar a planilha para vocês, para que vocês consigam fazer. Tá bom? Então, o que envolve? Se uma escolha racional é baseada na inteligência, Israel, como é que eu consigo ter uma escolha racional? Então, vamos três pontos aqui, três pontos a pontos aqui. Vamos lá? A primeira, o que você vai fazer? você vai buscar alternativas. Então, você vai levantar todas as hipóteses, né? Quais são as possibilidades de ações? O que eu posso fazer? Então, você faz esse levantamento. O segundo ponto, né? Você analisa as alternativas. Então, você viu lá que você precisa percorrer um caminho. Dentro desse caminho, eu preciso chegar lá no centro de São Paulo. eu posso percorrer aqui de casa, eu posso ir pela Eliseu, eu posso ir pela Giovanni, eu posso ir pela Francisco Morato, eu posso ir pela Marginal. Então, só aí são quatro pontos, quatro alternativas que a gente pode analisar. O que eu vou fazer? Vou pegar essas quatro e vou ver quais são as melhores. Então, compreender e processar a informação, calculando as consequências prováveis de cada linha de ação. Então, se eu for pela Marginal, poxa, dependendo do horário, a Marginal está sempre entupida. Ah, se eu for pela Giovanni, tem muito farol, tem muito semáforo. Então, eu começo a entender os processos ali. E o último passo é a escolha. Então, a gente tem aqui como decidir algo de forma racional. Então, eu busco as alternativas. Dentro dessas alternativas, eu analiso cada uma, prós e contras, e depois eu faço a minha escolha. Ótimo, né? Só que isso precisa do quê, pessoal? Precisa de atenção, né? E atenção é um dos recursos mais escassos de todos, né? Quer ver um exemplo? Agora mesmo, né? Você está aqui, você está me ouvindo, e eu tenho quase certeza absoluta que você está fazendo uma outra coisa, que você está mexendo no seu celular, que você está dirigindo. Fala aí, quem está fazendo isso daí? Se entregue aí para mim. Que você não está prestando atenção naquilo que eu estou falando. está prestando, mas está dividindo a atenção. Se entregue aí. Dúvido. Estou errado? Quem é que está aí fazendo duas coisas? Quem são os multitaskes? O pessoal achou um termo bacana para falar, né? Multitask. Eu sou multitask. Eu estou jantando e te ouvindo. Olha lá, Isabela. Boa. O que você está jantando, Isabela? Ouvindo e anotando. Estou arrumando meus livros e cadernos. Está vendo? Eu estava pesquisando algo em outra aba. Está vendo? Então, o que acontece? A nossa atenção está sempre dividida. Muitas vezes, quando nós estamos em um processo de escolha, nós não estamos com a nossa atenção completa e nós acabamos não fazendo escolhas racionais. Está bom? Vou falar hoje com vocês sobre dois sistemas. Então, existe um livro chamado Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Daniel Kahneman. Outro livro, outra indicação. Então, aqui várias indicações para vocês, caso vocês queiram se aprofundar. E ele fala sobre dois sistemas. Então, o sistema 1, o que ele é? Ele é o intuitivo, aquele sistema rápido. O sistema 2 é o racional, ele é lento. A gente vai falar que esse sistema racional é lento e preguiçoso. Então, você não consegue ali, você precisa de um esforço grande para que ele funcione. Daqui a pouco, a gente vai fazer umas dinâmicas aqui. Está bom? Fazemos algumas dinâmicas, alguns testes para a gente analisar esses sistemas. Imagina a situação, você entra na sala do teu chefe e ele está com os olhão assim, falando, gesticulando. Você entrou na sala. Você precisou pensar, raciocinar para ver que ele estava bravo? Não. Então, é um instinto intuitivo. Automaticamente, quando você vê uma situação, você já assimila aquilo e aquilo já te traz uma conclusão. Vamos testar agora aqui a parte do nosso sistema 1 e o nosso sistema 2. Vamos testar? Quem quer fazer uns testes aí? Bora fazer teste? Fazendo trabalho e ouvindo. É isso aí. Pode ouvir. Fazer outra coisa. Não tem problema. Mas só para vocês entenderem, né? Como a nossa vida está sempre dividida. Para para pensar um pouquinho agora e ver qual foi a última vez que você estava completamente em uma situação. Você pode ver que você vai demorar para pensar, né? Numa mesa de jantar, muitas vezes você está fazendo o quê? Você está conversando com uma pessoa, você está comendo e você está no celular. Então, isso faz com o quê? Que o nosso sistema, ele fica um pouquinho ali congestionado e acabamos decidindo muito pelo sistema 1. Vamos testar? Vamos lá. Bora. Quanto que é essa conta aqui? 2 vezes 4. Rápido. Quanto que é? Rapidinho, né? Quanto que é a conta, pessoal? Escreve aí no chat. Rapidinho, né? 8, né? Vocês acham que essa solução, ela veio do sistema 1 ou do sistema 2? Veio de uma intuição, do intuitivo ou veio do racional, né? Você pode ter certeza absoluta que veio do intuitivo, né? Quantas vezes você já não fez 2 vezes 4, né? Você sabe que é 8, né? Não precisa fazer a conta. Você sabe, simplesmente você sabe. Quanto que é 3 vezes 3? É 9, não precisa fazer a conta. Então, está automaticamente no teu cérebro. Agora, vamos lá. Quanto que é 16 vezes 27? E aí? O pessoal está... Começou a piscar, assim, né? 16 vezes 27? Espera aí. O que aconteceu, né? Espera aí. Poxa, foi tão fácil fazer 2 vezes 4? E aí? 16 vezes 27. Cadê? Cadê? Muito mais difícil, né, pessoal? Muito mais difícil. Por quê? Porque agora eu vou precisar usar o meu racional, né? O meu intuitivo, o meu sistema 1, ele não dá conta de fazer essa conta. Eu preciso usar agora o meu sistema racional. Eu preciso parar, eu preciso analisar, eu preciso fazer a continha lá, né? Então, eu preciso ver quanto que é 16 vezes 27. O pessoal nem está... Olha lá. 432, a Vã foi a primeira. Fez na calculadora, Vã? Calculadora, né? Por quê? Porque, como eu falei, o nosso sistema racional é o quê? É preguiçoso, né? Tem gente que nem foi atrás da calculadora. Falei assim, não, eu não vou fazer essa conta mais nem na calculadora, né? Então, deixa quieto. Daqui a pouco o pessoal vai responder, eu vou ver a resposta lá. Então, 432, beleza? Para o pessoal que nem conseguiu ali fazer a partir da calculadora, não tem problema, tá bom, pessoal? A gente está entendendo aí como é que funciona o nosso cérebro, né? Então, como é que funciona? Cara, quando algo rápido, ele vem de uma intuição. Quando eu preciso usar o meu racional, parar, pensar, analisar, isso demora tempo, leva conhecimento, gera um desgaste. Então, vai fazer essa conta aqui na unha, vai fazer no lápis, vai gerar um esforço. Então, sempre que a gente nos deparamos com decisões racionais, vai nos demandar esforço. O que eu estou falando aqui, né? Então, é muito importante ou seria muito legal que sempre que você tiver uma decisão importante, financeira, você pare e pense, né? Vou fazer uma compra. Você não precisa parar, analisar para comprar um pirulito ali na padaria do seu Zé, né? Mas muitas pessoas não fazem, né? Tipo, cara, vou comprar um... Será que eu compro um carro? Será que eu não compro um carro? Muitas pessoas compram e não fazem a parte racional, pensa só na parcela. E aí esquece do combustível, esquece do seguro, esquece da manutenção, do IPVA, esquece da desvalorização do automóvel. Então, há quantas coisas que você acabou não pensando só por pensar em uma parcela. E as pessoas, às vezes, não fazem isso. Por quê? Porque demanda esforço. Quem gostou do teste aí? Gostaram do teste? Outro teste? Quem quer outro teste? Pessoal, eu estou morrendo de calor. Estou suando. Estou me hidratando. Quem gostou? Pessoal, tranquilo, hein? Já tem meia hora de live e só tem mais uns 60 lives. Brincadeira, Ressá. Brincadeira. Tem um pouquinho mais só. Tá bom? Bora mais um teste? Então, vamos lá? Você vai falar para mim agora o seguinte. Se as palavras que eu vou passar, elas estão em letra maiúscula ou estão em letra minúscula? Tá bom? Então, vamos lá testar? É só você falar assim. Maiúscula, minúscula. Eu vou apresentar algumas palavras. Aí você fala. Não precisa colocar no chat. Se quiser colocar, não tem problema. Mas, maiúscula, minúscula. Pegou? Bora lá? Como é que está essa daí? Maiúscula ou minúscula? E essa daqui? Maiúscula ou minúscula? Essa daqui? Maiúscula ou minúscula? Maiúscula, né? E essa daqui? Maiúscula, né? Minúscula. Foram bem nesse teste? Como é que foram? Foram bem, mais ou menos. Como é que estamos? Vamos agora... Mesmo teste? Só que agora vamos mudar de palavra, tá bom? Só me falar se é maiúscula ou se é minúscula, tá bom? Então, vamos lá. Rapidinho, hein? Vai lá, pensa lá. E aí? E essa daqui? E essa daqui? E aí? E essa daqui? E aí? Deu uma fritadinha? Deu uma fritadinha no cérebro? Hã? Nossa! E agora? Né? Então, o que a gente precisou fazer aqui, pessoal? Né? Deu pra ser assim, de bate e pronto? Deu uma bagunçada, né, Alexandre? Deu uma bagunçada. Por quê? Porque o nosso instinto, qual que é? É ler, né? Então, quando eu vou ler o negócio, né? Eu vou ler... Meu cérebro... Eu quero falar alguma coisa, mas meu cérebro tá mandando fazer outra. Né? Por quê? Porque o meu instinto é fazer o quê? É ler. Né? Então, ao invés de falar maiúscula, a minha propensão é falar minúscula. Né? Por mais que esteja maiúscula. É a mesma coisa daquele exercício que vocês já devem ter visto, né? Então, você tem a cor, né? Escrita. Então, por exemplo, o azul escrito em vermelho. Né? Aí você não tem que falar a palavra, você tem que falar a cor com o que tá escrito, né? O teu cérebro dá uma bagunçada. Por quê? Porque você tá querendo fazer o quê? Você tá querendo ler. Né? Então, esse é teu instinto. Né? Eu nem li a palavra, só falei. Boa, só errei a primeira. Boa. A maioria, com certeza, não conseguiu. Né? Eu, quando eu fiz esse teste a primeira vez, baguncei toda a cabeça. Falei assim, opa, peraí, eu preciso parar, né? Aí, quando você para, analisa, lembra lá a parte racional, as etapas da racional. Então, você para, você presta atenção, né? Se você for no automático, dificilmente, né, você vai conseguir fazer esse teste aqui. Agora, se você parar, prestar atenção, analisar o que foi pedido, ver o que tá escrito, você vai conseguir. Mas demanda o quê? Atenção. E atenção é uma coisa que a gente tem? Nã? Né? Então, vamos lá, pessoal. Você não pode desligar o sistema 1, né? Mas você pode fazer o quê? Exercer o maior monitoramento reconhecendo a tua propensão ao erro. Então, naquela situação anterior, o que eu preciso fazer? Cara, a propensão, a probabilidade de eu errar isso daqui, ela é grande. O que eu preciso fazer? Cara, eu preciso parar, desligar aquilo que eu tô fazendo, prestar atenção, né? Analisar e executar, né? Por quê? Porque o meu sistema 1, ele quer falar a palavra, né? Ele quer ler. Só que eu não posso ler, não foi me impedido pra ler. Foi pedido pra falar o quê? Se ela está maiúscula ou minúscula. Então, a gente precisa parar e analisar. Você consegue desligar? Não consegue desligar. Mas eu, né? Com autoconhecimento, algo que a gente fala bastante aqui no canal Zó Israel, você precisa parar e entender. Cara, a minha probabilidade de eu fazer um erro é muito grande, né? E aí o que acontece, né? Quando eu não analiso, o que acontece? Quando você está com o sistema 2 ocupado, você tem a propensão maior a cair em tentação, de fazer escolhas egoístas. O autocontrole fica enfraquecido. Então, vamos lá. Fazendo uma autoanálise aí. Percebe quais foram as vezes que vocês fizeram compras que vocês não tiveram prazer, né? Que vocês depois se arrependeram, né? A probabilidade de você ter feito essa compra no momento onde você estava ansioso, você estava nervoso, estava com muito trabalho, é muito grande, né? Então, você está com o seu sistema 2 sobrecarregado, né? De várias coisas que impedem que o seu sistema 2 funcione de uma forma plena, de uma forma eficiente. Por quê? Você vai na emoção, você vai no instinto, né? De uma forma intuitiva. Cara, eu vou fazer isso, né? Comida, né? Então, qual foi a parte, a hora que você mais comeu? A parte que você estava nervoso, sabe? Pensando um monte de coisa. Você estava com a sua cabeça ocupada e você não conseguiu exercer muito bem a escolha por conta de se o seu sistema 2 estava ocupado. Quem está curtindo até agora? Está tudo bem aí, pessoal? A lava vai ficar gravada? Vai ficar lá gravada, né, Gustavo? Sete dias no Zô Israel e depois só no Israel Vasconcelos. Sete dias no Zô Israel e depois só no Israel Vasconcelos, tá bom? Tá boa a live? Valeu, pessoal. Então, segura aí, tá bom? Vamos falar sobre um outro efeito que acontece com a gente, outro efeito bem legal, né? No nosso processo de decisão, né? De interpretação. É o que a gente chama de efeito halo, né? Eu vou apresentar para vocês dois amigos, tá bom? Então, dois amigos. Eu quero que vocês analisem ele, né? É o Ricardinho e o Jorginho. A gente fala bastante do Ricardinho aqui. Eu estou apresentando agora o Jorginho. Então, eu vou apresentar esses meus dois amigos. Eu quero que vocês me falem o que vocês acham dele, tá bom? Então, vamos lá. Analisa aí. Ricardinho é inteligente, bonito, crítico, teimoso e encrenqueiro. O Jorginho é encrenqueiro, teimoso, crítico, bonito e inteligente. De quem vocês gostaram mais, pessoal? Fala para mim. Sempre o Ricardinho, né, Vã? Agora eu estou apresentando o Jorginho. Qual desses meus amigos vocês gostaram mais? O Jorginho é corintiano. Ricardinho, né, Brunielli? Por quê? Vocês conseguiram analisar que são iguais, né? A Fê colocou aí. São iguais. Porém, de uma forma bem sincera, a gente gostou primeiro de quem? Gostou primeiro do Ricardinho. Né? Por quê? Porque a primeira impressão é que fica, né? Que o pessoal fala. Então, a primeira impressão é que fica. Então, quando você bate o olho no Ricardinho, ele é inteligente. Quando você bate o olho no Jorginho, ele é o quê? Ele é encrenqueiro, né? Ele é teimoso, ele é crítico, bonito e inteligente. Né? Então, esse é o nosso efeito halo, né? Ou seja, as nossas primeiras impressões, né? Aquela coisa que fica, né? De primeiro momento. Agora, mesmo vocês analisando o que é, sejam bem sinceros com vocês, tá bom? Então, mesmo vocês analisando que é a mesma característica, ainda assim, você não consegue gostar tanto do Jorginho como do Ricardinho. Por quê? Porque o teu sistema já entendeu o Ricardinho como o melhor do Jorginho, né? E você, de uma forma inconsciente, o que acaba fazendo? Achar um monte de justificativa para afirmar o Ricardinho como o cara legal e o Jorginho como o cara mau. A gente faz muito isso, tá bom? Sem nenhuma coincidência com o que a gente tem vivido ultimamente, né? Então, pegamos um ponto e justificamos as nossas escolhas. Então, por mais... Qual que é o diálogo aqui mais habitual? Eu falo assim, o Ricardinho é encrenqueiro, mas ele é inteligente, mas ele é inteligente, né? Ele é bonito. Não, mas ele é encrenqueiro. Tudo bem que ele é encrenqueiro, mas ele é inteligente, ele é bonito. O Jorginho, né? Você fala assim, não, o Jorginho é muito inteligente. Tá, mas o Jorginho é encrenqueiro, né? Ele é teimoso. Vocês não conseguem perceber como a gente trabalha, pessoal? Quem conseguiu entender aí? Verdade, né? Faz bastante sentido, né, Alexander? Então, mesmo depois que vocês viram, né? Por que, pessoal, as nossas primeiras impressões, né? A gente entender como o nosso cérebro trabalha, né? Agora, depois que a gente falou tudo, você ainda não gosta. Já estamos falando aqui mais uns cinco minutos do Jorginho e do Ricardinho e você não conseguiu gostar ainda do Jorginho, né? É a mesma pessoa. O Ricardinho é muito mais legal do que o Jorginho, mesmo tendo as mesmas características, né? Então, mudar de opinião é muito mais difícil do que formar uma opinião, né? E isso fala muito sobre o que, pessoal? Sobre aquilo que eu comentei, né? Então, pessoas inteligentes, o que eles vão fazer? Eles vão começar a achar justificativas, né? Para aquilo, a primeira escolha, né? Então, quando eu falo que eu escolho o Ricardinho ao invés do Jorginho, o meu argumento é o quê? Pô, o Ricardinho é encrenqueiro, mas ele é inteligente, né? Quando eu faço para desaprovar o Jorginho, eu falo o quê? Pô, ele é inteligente, mas ele é encrenqueiro, né? Então, analisa como a gente tem essa primeira impressão, como a gente julga, né? Como a gente julga as pessoas, como a gente julga as oportunidades, né? E isso é muito importante para você que é um gestor de equipe, você que trabalha com pessoas, você que forma, né? Equipes, você que forma, né? Um gestor de projeto, aí você entender muito bem, né? Você que é um recrutador, você analisar, cara, será que essa impressão que eu tive não é muito rasa, né? E você tentar ali de uma forma sempre imparcial ter a melhor decisão, tá bom? Mais uma descoberta, pessoal? Quem quer mais uma? Vamos analisar aqui? Descoberta da disponibilidade. O que seria isso? Ricardinho, esse Ricardinho, rapaz. Jorginho é a segunda filha, por isso. Muito bom, né? Descoberta de disponibilidade. O que seria isso, né? Foi feita uma pesquisa, pessoal, onde eles dividiram, né? Uma turma lá em grupo A e grupo B. E para cada grupo, eles fizeram um pedido, né? Então, para o primeiro grupo, ele pediu para que fizessem três benefícios, que esse grupo falasse três benefícios do celular, né? E o grupo B falassem 20 benefícios do seu celular. Quem você acha que foi o grupo que ficou mais satisfeito com o celular? Responde para mim aqui. Então, no grupo A, foi pedido para que eles levantassem três benefícios do celular dele. Para o grupo B, 20 benefícios. Quem que vocês acham que foi o grupo que ficou mais satisfeito com o aparelho celular que eles tinham? Quem que vocês acham? Grupo A. A Paloma falou B. A Priscila falou B. O Nick, a Nick falou A. Estamos bem divididos aqui, né? A, B. Por incrível que pareça, acho que a maioria colocou aqui B, né? Por incrível que pareça, né? E por mais difícil de acreditar, o grupo que ficou mais satisfeito foi o A. Sabe por quê, pessoal? Quando o grupo B precisou fazer muitas análises, levantar muitos benefícios do celular, eles acabaram refletindo e talvez vendo que ele não tinha tantos benefícios como ele achava que tinha, né? Então, quando a gente fala de três benefícios, é muito fácil achar três benefícios do meu celular. Agora, quando você pede 20 benefícios, eu tenho um esforço, mais uma vez a palavra esforço, tá bom, pessoal? Grava bastante essa palavra. Esforço, né? Eu tenho um esforço que me desgasta, né? E me gera ali talvez uma falta de satisfação pelo bem. É impressionante. Mas é isso que a pesquisa apontou. Então, as pessoas que tinham mais satisfações, ela é aquela pessoa que tinha mais facilidade em acessar, né? O que a gente chama ali de fluência de recuperação. Então, o quanto que eu consigo rapidamente falar sobre os benefícios de um aparelho, de um carro, tanto faz, né? Então, isso foi feito com o celular. Uma vez eu vi uma outra pesquisa que eles fizeram a mesma coisa com carros. Então, por incrível que acontece, por incrível que pareça, quem listou menos, né? Teve um sentimento de mais benefícios, de mais aceitação, de mais aprovação do celular. Quando a pessoa pensou em muitas coisas, eles acabaram não sendo satisfeitos. Começaram a analisar muitas coisas e vindo que talvez não teriam tanto benefício. Então, ou seja, esse esforço acabou atrapalhando essas pessoas, entendendo que eles não tinham tantos benefícios, né? Aqui, outro ponto que descobriu, dentro dessa descoberta de disponibilidade, é uma superestimação do evento por causa da dramatização do evento. Então, o que acontece? Quando você tem um produto, né? E você faz algo muito grande, vamos imaginar uma situação. Então, quando eu chego para você e falo, ah, eu fui assaltado. Você recebe essa informação de uma forma, né? Agora, quando eu começo a falar que eu fui assaltado na rua X, no horário tal, começo a descrever a pessoa, começo a fazer uma dramatização muito grande, né? E isso fica muito claro para você, isso fica muito dentro de você, e acaba te fazendo, gerando talvez um medo, né? De andar naquela rua ou em qualquer outra rua. Por quê? Porque aquilo foi feito uma superestimação daquele evento. E a gente vê isso muito, né? Seja em propaganda, seja em mídia, como eu vou falar agora, né? Então, a mídia, o que ela faz? Cara, ela te bombardeia com muitas informações, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que na maioria das vezes, elas não são, como se diz, comuns, elas não são do cotidiano, elas não são a maioria, né? Então, muitas vezes, efeitos raros, né? Eles tomam uma proporção tão grande, por conta do quê? Da alta exposição, da superestimação daquilo. Isso faz com o quê? Que a gente tenha más escolhas. Por quê? Porque a gente analisa tudo aquilo lá, e a gente acha que, por conta dessa supervalorização, aquilo é a melhor coisa. Mas a gente vai ver que não é, né? Então, aqui é um gráfico, que eu peguei numa pesquisa, e ela está em inglês, não consegui achar em português, não consegui achar nenhum dado parecido aqui no Brasil sobre isso, mas só para vocês terem uma ideia, né? Então, aqui é o que realmente os americanos, isso em 2016, tiveram causas de morte. Então, aqui foi o que aconteceu. Então, a gente vê que 30% foram do quê? Doenças do coração. 29% foram de câncer. Aqui foram acidentes de trânsito, né? Aqui foram problemas respiratórios, Alzheimer, AVC. Então, aqui foi aquilo que realmente aconteceu. Agora, o que as pessoas procuram no Google? Então, você que fica procurando dor aí, sabe, no Google, ele fala assim, pode ser uma inflamação ou câncer, é sempre isso, né? E aqui está comprovado, ou é uma dor de cabeça ou é câncer, né? E aí as pessoas pesquisam muito pouco sobre doença do coração, sendo que doença do coração é a maior causa de morte, né? Pesquisam bastante sobre câncer, né? Então, o que? Incidentes e tudo mais. Então, você vê aqui uma disparidade com relação àquilo que acontece mesmo, né? Daquilo que as pessoas procuram. Agora, vamos analisar a terceira coluna e a quarta. Aqui é o que a mídia te mostra, né? Então, a mídia te mostra isso daqui, ó. A maior parte, o que que é? Essa palavra aqui que eu não vou falar porque o algoritmo acho que entende aqui, né, Gustavo? Então, é bom não falar. Mas vocês conseguem ver aqui, né? Então, fala muito sobre isso. Fala o quê? Fala bastante sobre homicídios, né? Coisas que você não consegue ver na realidade. Então, a mídia, ela trabalha dessa forma. Ou seja, ela te coloca coisas raras, né? Por quê? Porque as coisas cotidianas, pessoal, elas não dão audiência, né? Você concorda que nenhuma emissora, nenhum jornal noticia que o fulano, que o Zezinho atravessou a rua? Por quê não? Porque isso acontece todo dia, milhares de vezes, né? Então, quantas vezes cai um avião, né? Então, vamos falar aqui sobre... Sobre... Sobre essa causa. Eu não coloquei aqui o slide. Esqueci. Mas vamos analisar o seguinte. Quantas pessoas têm medo de avião? Medo de andar de avião, tal, não sei o quê. Pô, mas você não viu que o avião caiu? Tudo bem que o avião caiu. Mas quantos aviões, né? Já decolaram e já pousaram. Quando a mídia divulga isso, é por quê? Porque é algo extraordinário. É algo que nunca acontece. E quando acontece, é notícia, né? A probabilidade de você ter um acidente saindo da sua casa e indo para o aeroporto é muito maior do que você pegando o avião e indo para o seu destino, né? Então, a gente precisa entender aquilo a que nós estamos sendo expostos, né? Então, entenda a informação que está chegando a você, seja por conta de um noticiário, seja por conta de produtos, né? De informações, de venda. Então, entenda aquilo que está chegando a você. Saiba analisar se aquilo é algo bom, se aquilo é algo ruim, se aquilo condiz com a realidade, se aquilo é raro. Tem uma pesquisa, pessoal, que é muito engraçada, né? Que fala coisas que matam mais do que ataques de tubarão, né? E eles listam lá várias coisas. Uma delas é cair da cama, outra delas é máquina de Coca-Cola, né? Então, essas coisas matam muito mais do que um ataque de tubarão. Mas quando uma pessoa... Você já viu alguém noticiando, Gustavo? De uma pessoa que caiu da cama e morreu? Difícil. Agora, ataque de tubarão, cara, aconteceu, a gente está sabendo. Então, nós somos sempre bombardeados por conta de efeitos raros, né? Efeitos que não são cotidianos. Então, acompanhando aí, pessoal, onde você procura essas pesquisas? No Google. No Google. Ao invés de procurar a minha dor nas costas que eu estou agora, eu procuro pesquisas. Tá bom, Renata? Então, é uma baita de uma ferramenta, né? Eu amo o Google, pesquiso muitas coisas ali. E a gente acha bastante coisas interessantes, né? Que nos trazem conhecimento. Tudo certo por aí, pessoal? Estamos chegando no fim, hein? Estão gostando? Vai ficar salvo aqui, pessoal. Vai ficar gravada por sete dias. Depois, só no canal do Israel, que é esse que vos fala. Vamos embora para a última? Ancoragem. Essa daqui, eu tenho certeza absoluta que você já caiu. Mas eu tenho certeza, assim, eu não vou nem perguntar duas vezes. Eu vou afirmar. Você já caiu em ancoragem. Quem aqui sabe o que é ancoragem? Seguinte, pessoal. Olha que coisa de maluco. Olha como o nosso cérebro é doido e acaba nos enganando, né? Nos armando ali algumas armadilhas. Foi feita uma outra pesquisa. Eu adoro pesquisas, né? Vocês gostam de pesquisa? Eu gosto de pesquisa. Eu gosto de entender, né? Cada dia a mais, né? Então, só para mais uma vez, falando aqui sobre a minha vida, a boa parte da minha vida, eu fui para a parte de exatas, né? Então, fui gestor de empresas, gestor de vendas, diretor de vendas, diretor comercial. Então, toda a minha parte sobre exatas. E quanto mais eu tenho estudado sobre a parte emocional, sobre o cérebro, sobre o comportamento, mais eu entendo que a parte de exatas, ela é muito menor dentro de um universo onde a parte comportamental, ela é muito mais influente e muito mais intensa e difícil de controlar do que a parte exatas, né? A gente vai falar amanhã bastante sobre planejamento, vamos colocar a mão na massa aqui, pegar a planilha, pegar tudo isso, a gente vai analisar aqui números e tudo mais. Porém, a parte mais difícil é essa daqui, pessoal. É você fazer boas escolhas, né? Com certeza, né? Se você... Eu acabei recebendo alguns questionários, né? E as pessoas falando, Pô, Israel, tô endividado, tô com dívidas, né? Pô, não tô sabendo controlar, tô gastando mal, né? Se você for parar pra pensar, friamente, e pessoal, desde já, não tem problema, tá bom? Tudo aqui, a gente tá analisando pra quê? Pra gente começar a entender aquilo que tá acontecendo, tá? A gente precisa do quê? De um ponto de partida. A gente precisa do quê? De um diagnóstico, né? Então, poxa, pisei na bola, tá sim, a minha situação é essa, assuma essa situação e aí a gente vai pregar esforço, né? Então, analise aí tudo direitinho, né? Saiba que a tua parte emocional, aí o teu comportamento, ele é um fator muito maior do que a parte ali das planilhas de investimento e tudo mais. Essa pesquisa, pessoal, sabe o que ela revelou? Ela foi pedido, né? Que um grupo de pessoas fizesse o quê? Então, você imagina uma sala lá com, sei lá, 50 pessoas e foi pedido pra que essas pessoas colocassem os últimos dois dígitos do RG, né? Então, imagina os teus últimos dígitos do RG aí. As pessoas foram lá e colocaram o valor, os dois dígitos. Depois, pediram pra que elas precificassem alguns itens, né? Eu coloquei aqui o exemplo, que era um dos exemplos lá que eu vi sobre essa pesquisa. Tinha mais alguns itens, mas, pra simplificar, eu coloquei aqui. Então, quanto que essa pessoa pagaria por uma barra de chocolate? Quanto que ela pagaria por um livro? Quanto que ela pagaria por um vinho? Se você está acompanhando a minha história, a minha saga aí, está sabendo que a minha esposa está viajando, né? Com a mamãezinha, me deixou aqui sozinha, então, você vai entender aqui, né? Então, o Survive Alone, o vinho solo, então, o vinho eu não estou tomando, mas o livro eu estou vendo aqui, né? Estou lendo pra aprender como é que eu consigo sobreviver sem ela aqui do meu lado. Então, estou nessa daqui. E o que foi observado nessa pesquisa, pessoal? Que as pessoas que tinham um dígito maior do RG tiveram uma propensão de pagar mais por esses itens. Então, imagina que uma pessoa que tinha o final, sei lá, 0,2, ela chegou a falar que ela pagaria 2 reais pela barra, 3 reais pelo livro, né? 5 reais pelo vinho. Uma pessoa que tinha um dígito 57, ela pagaria mais, ela pagaria 38 pela barra. Foi analisado isso, qual é a correlação disso? Se você for analisar friamente, não existe nenhuma correlação, qual a correlação do número do RG com a pessoa querer pagar mais, tem a propensão de pagar mais um item, nada a ver, uma barra ali de chocolate, não tem nada, nenhuma coisa faz sentido. Porém, faz sentido se a gente analisar a correlação da ancoragem. Então, quando eu coloquei um número num papel ali, automaticamente, meu cérebro entende aquilo como uma âncora, como um ponto de referência. Então, o coragem é ponto de referência. Então, se eu tenho um ponto de referência 90, eu parto desse ponto de referência. Então, eu pagaria, assim, cara, 90, eu coloquei aqui 90, eu pagaria na barra 40, no livro 60, no vinho 80. E foi isso que essa pesquisa identificou. Isso chama-se ancoragem e você já foi pego nisso. Você quer ver como você já foi pego nisso? Caso do café. Então, quando a gente entende, mas, gente, cinco reais no litio não dá, né? Não dá, né? Só eu estou querendo, né? Eu falei cinco, não era cinco reais, era cinco libras esterlinas. Então, você já foi pego em ancoragem. Então, vamos lá. Se você analisar esse cenário aqui, sete e dez. Então, você vê um copo pequeno ali e vê um maior por dez. Pô, dez reais está caro, cara. Vou comprar o quê? Eu vou comprar o de sete. Porém, o que você vê, pessoal? Você vê, geralmente, duas opções para você quando você vai lá no Starbucks comprar o teu frappuccino de não sei o que lá com chantilly e cobertura de caramelo? Você vê? Não. Você vai ver, no mínimo, três opções. Que é o quê? O famoso pequeno, médio, grande. Qualquer lanchonete que você vai, você vai ver, no mínimo, essas três opções. Isso se chama ancoragem. Então, conseguiu perceber que aquilo que a gente entendia como barato, como caro nesse cenário aqui, onde só tinha duas opções, ele virou razoavelmente barato e até vantajoso quando tem uma opção mais cara. É isso que as empresas fazem. Pô, Israel, mas, poxa, o que tem a ver isso com finanças? Cara, tem tudo a ver. Amanhã, quando a gente for entrar na planilha, quando a gente for ver ali os nossos desejos, a gente entender o que a gente deseja, nossas necessidades, desejos, os nossos investimentos, quando a gente analisa os desejos, isso daqui vai entrar bastante. Por quê? Porque eu não sou daquele cara que vai falar para você economizar o cafezinho do dia que daqui 30 anos você vai ter uma Ferrari. mas eu vou falar para você o seguinte, cara, talvez seja bom você fazer boas escolhas e ao invés de pegar o de 12 e o de 10, principalmente o de 10, que é o quê? É aquilo que o estabelecimento quer te oferecer. Então, se você toma vinho, você é uma das pessoas que toma vinho, eu escutei isso esses dias, jamais peça o segundo vinho mais barato do cardápio. As pessoas geralmente têm essa propensão e o restaurante sabe disso. Sabendo disso, o que ele faz? O restaurante coloca justamente o vinho com maior custo-benefício para ele na segunda opção, porque ele sabe que as pessoas não vão pedir o mais barato e automaticamente a probabilidade é que eles peçam o segundo mais barato. Então, saiba, tenha consciência, tenha o autoconhecimento. Hoje, o dia de hoje é para o quê? Para a gente começar a levantar alertas, levantar bandeiras. Poxa, alguém está querendo me vender algo e quando ele está querendo me vender algo, na maioria das vezes, ele está te direcionando aquilo que ele quer que você compre. Então, será que é uma boa opção mesmo escolher esse segundo? Será que é uma boa opção escolher o médio? Num período em que você vai precisar fazer alguns ajustes no seu orçamento, você não precisa deixar de tomar o teu Frappuccino com cookies e granulados no Starbucks? Não precisa. Mas, ao invés de você pedir o médio ou o grande, pede o pequeno, que você vai ter ali aquilo que você gosta, mas de uma forma muito mais inteligente financeiramente falando. Pessoal, muitas coisas, muita complexidade. A gente falou aqui, eu vi um comentário, eu falei assim, estou precisando usar meu raciocínio para essa live. Então, bastante conteúdo, por quê? Eu quero agregar o máximo possível para vocês, tá bom? Então, o meu intuito aqui é que vocês saiam mais capacitados, entendendo mais. Então, quero entregar o máximo que possível. A gente já está aqui com uma hora de live já. Para mim, que estou falando, parece que faz meia hora. Poderia falar aqui tranquilamente mais umas quatro ou cinco horas, mas não vou falar, tá bom, pessoal? Vamos caminhando aqui para o final. Então, a gente entende que não é fácil não é fácil a gente fazer isso, mas é simples. Então, não é fácil a gente tomar várias decisões, entender, moderar as nossas emoções. Eu sempre falo que a emoção a gente jamais controla, porque quando você for ver, você já sentiu. Então, lembra a tarefa ali? Quando você foi ver, você já gostou mais do Ricardo diante do que o Jorginho. Mas o que eu posso fazer? Eu posso analisar, eu posso parar, eu posso refletir, eu posso moderar as minhas emoções, moderar as minhas decisões. Só que para isso acontecer, pessoal, você vai precisar de esforço. Lembra a palavrinha mágica que eu falei para vocês gravarem? Você vai precisar de esforço. Finanças, meu Deus do céu, é algo muito difícil. Se você parte desse princípio, o que acontece com o seu cérebro? Então, nós sabemos que nós somos avessos a qualquer tipo de desconforto. E isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, é ter o sistema te protegendo de algo perigoso. Mas a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ligar a nossa parte racional e entender que é muito importante hoje que eu cuide bem das minhas finanças, que eu comece a entender. Se ninguém te falou nada sobre finanças até hoje, cara, eu estou te falando hoje, 205 pessoas aqui ao vivo, nesse momento. Essas 205 pessoas, se ninguém te falou, eu estou te falando hoje, então você não tem mais desculpa. Está bom? Estou te falando hoje. Então, saiba, vai te gerar, sim, um esforço, uma dedicação. Então, já se tem alguns livros aqui, vá procurar esses livros, vá ler esses livros, procure saber mais. Isso vai gerar esforço. Como é que eu tomo uma atitude, Israel? Quando você analisa essa equação aqui, impacto vezes esforço. Então, vamos mais, a última dinâmica aqui, pessoal. Se eu falar para você aí, se dedicar, fazer um esforço, treinar deadlift, levantar 470 quilos, igual esse cara está fazendo. Eu não sei se dá para vocês verem, mas no rosto aqui está rolando um pouquinho de sangue aqui no rosto dele, na harina dele. Então, ele está fazendo tanta força que acabou de sair um pouco de sangue. Você faria isso? Você se dedicaria para ter um esforço aí, para você treinar, estar ali pesado, tal, não sei o que, e levantar 470 quilos? E quem falou aí? Quem vai? Quem vai nessa? Quem começa a treinar comigo? Pessoal, só para vocês terem uma noção, eu não sou fraco, mas também não sou forte igual esse cara. O máximo que eu consegui levantar algum dia, acho que foram 180 quilos, contando com a barra. Estou roubando aqui e estou contando com a barra. Geralmente, a gente não conta a barra, mas estou contando aqui na barra. O máximo que eu consegui foi 180. Acho que o recorde hoje está em 500. Então, quem que faria? Sem chance, nem começaria, não mesmo, nada disso, só de olhar, é de disco, já dói, de jeito nenhum. A gente não faria isso, porque automaticamente, o que você fez, pessoal? Você analisou o impacto disso na sua vida e o esforço. Então, qual que é o impacto de levantar uma barra de fé? Não tem nada na sua vida, o que vai te agregar? Nada. Agora, se eu falasse para você se esforçar um pouquinho, para providenciar, só ajeita aí os seus documentos, que eu vou te dar uma passagem de grátis para você viajar e ir a alguns países. Você faria esse esforço? Fala para mim. Gustavo falou que faria aqui. Está até arrumando a mala já. Está pronta aqui a mala. E aí? Estou dentro, a Soraya está dentro. Por que, Soraya, que você está dentro? Porque você analisou o esforço que você vai ter do impacto. Por mais que você não tenha passaporte, que você tenha que tirar o passaporte, que você tenha que tirar o visto, que você tenha, sei lá, um problema, cara, você vai correr atrás daquilo de qualquer forma. Por quê? Porque você quer viajar, porque isso vai ter um impacto o quê na sua vida? Positivo. É exatamente isso que eu estou propondo para vocês hoje. que vocês analisem, coloquem em prática, analisem de uma forma racional o impacto de você estudar, de você saber como você se comporta em finanças e o impacto disso na sua vida. Israel, não sei nada, cara, nunca ninguém me falou. Eu estou vindo aqui do jeito que a vida está me trazendo, não sei, não tenho a mínima ideia do que é um orçamento, do que é renda fixa, renda variável, não sei o que é fazer uma boa compra, eu sempre fico comprando, tinha dinheiro, o pessoal fala, tem o salário e tem o limite, então o salário é o salário e o limite. Então eu já conto com o limite, já conto com o cartão de crédito, cara, essa é a minha vida. Você vai precisar analisar, você vai precisar talvez parar e entender que isso não é sustentável, que isso não é bom, quando você para e entende. Cara, é importante que nós cuidemos da nossa finança, você às vezes como família, você como indivíduo, é muito importante pensar no longo prazo. Então, a gente, foi uma frase que eu escutei esses dias, tenho escutado com certa frequência de um perfil que eu gosto bastante no Instagram, ele falando o seguinte, tenha esperança para o melhor, mas se prepare para o pior. Então, sempre tenha esperança de que algo bom vai acontecer, mas se prepara para o pior. Pô, Israel, eu vou contar com a aposentadoria, poxa, será que é legal mesmo você contar com a sua aposentadoria do INSS? Talvez não seja tão legal, talvez seja, talvez não seja. Eu vou deixar, então você entender, eu vou deixar a responsabilidade de outra pessoa cuidar da minha velhice? Pô, eu acho que não é uma visão tão sábia. O que eu preciso fazer para ter uma velhice saudável? Para ter uma velhice onde eu não preciso me preocupar, onde eu consiga ter um convênio médico, ter um atendimento legal. O que eu preciso fazer hoje? Começa hoje para você usufruir lá na frente, só que você não consegue. O teu sistema é meio que limitado quando você pensa no longo prazo, você está sempre pensando no hoje. Então, saiba disso e vá contra o teu sistema. vá contra o teu sistema ali reptiliano, como a gente fala, os seus instintos, a parte mais primitiva do seu ser, onde quer te colocar o quê? Numa zona de conforto. Mas você precisa entender que para você ter uma vida financeira saudável, você vai precisar sair da sua zona de conforto. Israel nunca conhecia, tem um meme, fala assim, pessoal fica falando, é um cara, pessoal fica falando lá que eu tenho saído da minha zona de conforto, eu nunca conhecia a minha zona de conforto. ótimo, que você nunca conheceu, mas será que você está satisfeito com aquilo que você tem colhido financeiramente? Será que você pode pensar assim, cara, eu poderia fazer mais, eu poderia ser mais sábio, eu poderia ser mais racional, eu poderia entender aquilo que eu estou fazendo. Então, quantas pessoas ficam seguindo um monte de guru e fazendo decisões a partir das decisões deles, então nunca emite uma carteira pessoal, estou falando aqui algumas coisas mais práticas, mas nunca siga, tem uma máxima, nunca siga um analista que fala para você fazer alguma coisa, por quê? Porque tem muitos interesses atrás disso. Tá bom, pessoal? A live de hoje é sobre isso daqui, então falamos bastante sobre economia comportamental, então entender primeiro as nossas emoções, o nosso instinto, a nossa intuição para que a gente possa fazer boas escolhas, seja nas compras, seja nos investimentos, seja na maneira que eu monto o meu orçamento. Pessoal, vou responder três perguntinhas. Gostaram da live aí? No Brasil, é a cultura que o dinheiro é um vilão. Infelizmente, né, Ivan? Infelizmente é isso, por conta de o quê? De uma má também é demonstração do dinheiro, então pessoas concentrando muito, não sendo ali dadivosos, então o que eu quero espalhar aqui seja um dadivosos. Israel, quando eu tiver muito dinheiro eu vou ajudar muita gente. Não vai. Se você não consegue ajudar uma pessoa hoje com o pouco que você tem, você não vai ajudar ninguém quando você tiver muito. Sabe por quê? Porque o teu coração está num dinheiro, não está no lugar certo. Então, eu gosto bastante, acesso bastante as redes sociais e tem um cara chamado Travis Scott, não, não é Travis Scott, Travis alguma coisa no TikTok e ele só doa dinheiro para as pessoas, né, e uma das pegadinhas que outra pessoa estava fazendo, ele chegava, né, para um morador de rua e pedia, né, alguma coisa para comer. Então, ele chegava para uma pessoa já necessitada em condição de rua, ele estava comendo alguma coisa, ele pedia algo para ele comer, né, e essa pessoa prontamente dava o sanduíche que ele estava comendo para ela, né, então, se você quiser ajudar alguma pessoa, você consegue hoje, eu não tenho nada, tenho certeza que você tem, absoluta, se você está nessa live hoje aqui, eu tenho certeza absoluta que você tem, então, tem essa mentalidade, né, de ajudar as pessoas, cara, eu quero conquistar bastante gente para ajudar muitas pessoas, para empregar, para doar, para, sabe, cara, o pessoal fala assim, tem uma pessoa que falou uma vez que eu não quero chegar no meu um bilhão de dólares, eu quero doar um bilhão de dólares, né, então, como a gente acaba mudando a nossa mentalidade, quando a gente consegue entender o quão bom a gente pode fazer com o dinheiro, mas se a gente não faz com pouco, a gente não vai fazer com muito. Perguntas? Pessoal, lembrando, live amanhã vai ser só no canal do Israel Vasconcelos, tá, esse loiro simpático que está falando com vocês há uma hora e pouco, tá bom? Então, se inscrevam lá, se inscrevam principalmente no link abaixo, tá bom? Para que vocês possam ter acesso, eu vou passar uma indicação completa de um monte de livro que eu não falei aqui e vocês vão ter acesso a planilha também que eu vou usar amanhã. O Mauro está respondendo, está perguntando aqui, né, vou colocar a tua pergunta aqui, né, devo ajudar financeiramente meu irmão que se meteu em uma furada? Mauro, eu tenho uma máxima, né, familiar, eu ajudo, mas não esperando nada em troca, tá, então, quando eu empresto um dinheiro para um familiar, eu não empresto, eu estou dando, né, então, se você tem essa condição, né, e essa está sendo a primeira vez que está acontecendo, que se não é algo recorrente, se você tem essa condição de dar e não precisar daquilo de volta, faça, se você for fazer isso e vai precisar desse dinheiro de volta, aí, vai precisar cobrar, eu, Israel, tá bom? Israel Vasconcelho, Israel Vasconcelos te aconselharia a você não fazer isso, tá, porque você vai fazer, aí teu irmão, às vezes, não vai conseguir honrar, aí você vai ter problema com teu irmão porque você vai precisar do dinheiro, aí se você tem uma família, se você tem uma esposa, você vai gerar um problema dentro de casa por conta do seu irmão, tá bom? Então, eu aconselho a você não fazer caso você precise desse dinheiro, Israel tem a condição de emprestar, falar que eu estou emprestando, mas que eu já não conto com esse dinheiro, então esse é meu conselho para você, tá bom? Só para perguntar a Carla. Carla? Cadê Carla? Carla? Qual dica que você dá para guardar dinheiro mesmo tendo um orçamento bem apertado? Vou falar sobre isso amanhã, Carla. Tá bom? Então, não perca a live de amanhã, a aula de amanhã, né? Então, teremos aula amanhã, eu gosto de dar aula, gosto de falar, gosto de ensinar, porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, né? Então, hoje eu aprendi bastante coisa, né? Analisando ali as escolhas, Estava lá lembrando do tempo que eu estudava, né? E era engraçado que eu estudava meio longe e a minha mãe dava dinheiro para a condução, né, Gustavo? Então, tinha o dinheiro da condução, só que o que acontecia? Às vezes eu queria comer, né? E, tipo, cara, não que eu estava morrendo de fome, mas, sabe, aquele negócio lá, né? de comer, olha a economia comportamental, pessoal, era legal comprar um lanche na cantina no intervalo, né? Então, você tinha uma moralzinha, porque você andava lá, desfilava com a Coca-Cola, eu queria tomar Coca-Cola, eu precisava da Coca-Cola? Não precisava, mas olha a economia comportamental, o que eu estava comunicando para as pessoas, para os meus amiguinhos, quando eu comprava a Coca-Cola? Você está entendendo, pessoal? Eu ia lá e comprava, e aí, às vezes, por conta disso daí, eu precisava ir a pé para casa, e eu demorava, às vezes, umas duas horas para ir para casa, ou seja, eu deixava ali, talvez, de ter esse deslocamento de ônibus, né? Para comer, né? Então, às vezes, eu pensava ali na hora, mas não pensava nas duas horas e pouco que eu ia andar. Então, para a gente entender como a gente acaba, às vezes, fazendo boas e más escolhas financeiras, né? Então, Carla, vou responder bastante sobre isso, né? Orçamento apertado, mas está apertado por quê? Entendeu? Então, tem várias coisas. Eu conheço gente que tem um orçamento apertado com mil reais, eu conheço gente que tem um orçamento apertado com 20 mil reais, né? Então, a gente precisa entender aí onde que está apertado e a gente vai falar sobre isso amanhã. Amanhã eu vou falar bastante sobre isso, tá bom? Cadê? A Bíblia fala para a gente evitar a dívida, né? Então, a Bíblia fala ali para a gente evitar a dívida. Só que quando a gente vai para os negócios, eu não estou anulando a Bíblia, tá bom, pessoal? Quando a gente fala que dívida é ruim, que a Bíblia fala. Quem é devedor é servo daquele que empresta. Então, dívida, ela é boa se você tem a consciência da dívida que você está fazendo. Então, quando você usa o seu cartão de crédito, você está fazendo uma dívida. Porque você está pagando com o teu dinheiro? Não. Você vai pagar com o seu dinheiro. Então, automaticamente, quando você passa o cartão de crédito, você está fazendo uma dívida. Mas não é parcelado, Israel. Não importa. É uma dívida que você está fazendo. Com a consciência que você tem esse dinheiro para pagar a fatura quando ela chegar, ótimo. Agora, se você não tem a consciência, se você acha que nem o pessoal, o meu salário é o salário mais o limite mais o cartão de crédito, aí você vai estar estrupiado, você vai estar entrando em uma bola de neve. Então, quando a gente fala também em compras recorrentes, parcelar contas recorrentes. Então, a dica que eu sempre dou é jamais parcele comida. Pois, mas eu não tenho condição. Tudo bem, eu entendo, mas não é sábio. Por quê? Porque no mês que vem você vai precisar comer de novo. Entendeu? Então, a dívida é ruim quando a gente não tem a consciência dela, quando fazemos dívida de forma inconsciente. Então, por exemplo, você vai na loja e fala assim, sei lá, você vai comprar um tênis e o tênis custa R$ 1.200, vou parcelar em 100 vezes, 100 vezes por mês está dentro do orçamento, beleza. Poxa, mas será que se eu pedir um desconto eu não vou ter um benefício? Aí você vai lá e fala assim, desconto à vista, você consegue fazer algum desconto à vista? Aí a loja fala assim, ah, não, não consigo. Então, beleza, então se parcela, porque é muito melhor você ter esse R$ 1.200 investido, por mais que vai render uma merrequinha ali nesse período, e você parcelar do que você desembolsar. Então, a dívida, ela só é ruim quando você não sabe administrar. Grandes empresas, grandes empresas, elas têm dívidas bizarras, dívidas enormes, dívidas com banco, dívidas em debêntures, quando você pede dinheiro no mercado de ações, mas eles sabem, está dentro ali do orçamento, por quê? Porque eu vou pegar esse dinheiro, porque eu vou crescer e com esse meu crescimento eu vou conseguir pagar essa dívida e vou aumentar meu faturamento. Então, a dívida, ela só é ruim quando a gente não tem consciência. E aí, na parte espiritual, vamos falar aqui, é quando você começa a falar que, tipo, Deus, você faz dívidas em nome de Deus. Eu já vi muito disso, foi muito bizarro, pessoal. Nessa mesa aqui, nessa mesa aqui que eu estou, eu sentei desse lado e uma outra pessoa sentou desse lado aqui. Não foi o Gustavo. Foi uma outra pessoa que chegou aqui e começou a me falar tal monte de coisa, tal, não sei o quê, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo e eu ganhei uma coisa e foi de Deus que eu ganhei isso, tal, não sei o quê. Eu tenho certeza que foi de Deus que eu ganhei, tal, não sei o quê, não sei o quê lá, mas agora estou cheio de dívida. Aí eu peguei, parei para pensar, aí eu olhei para ele, né, e foi uma viagem e eu falei assim, beleza, tá, Deus falou para você viajar, abriu todas as portas para você, mas ele falou para você comprar o último iPhone nessa viagem, um iPad, renovar os computadores, tal, não sei o quê. Aí ele parou assim e falou assim, é, não, né. Então, muitas vezes, a gente quer colocar Deus nas nossas decisões erradas. Não, mas eu senti de Deus de fazer isso. Pessoal, cara, quando você sente de Deus de fazer algo, as coisas fluem. Se as coisas não fluiram, é porque você não sentiu de Deus. Foi só a tua intuição ali, o teu intuitivo, a tua emoção que te levou a fazer algo, né. Então, tenha sabedoria aí, tenha consciência, né, dos teus atos, né, e assuma responsabilidades, né. Mais uma vez, quando você vai pensar em esforço, você vai precisar pensar em responsabilidade. Quem que é a responsabilidade da minha vida financeira, Israel? É minha. Eu não posso delegar isso para ninguém. Por quê? Porque é algo muito importante da minha vida. Eu jamais vou delegar isso para o, desculpa aí, gerente de banco, né, eu não vou delegar essa função, né, eu posso fazer com que ele faça parte das decisões, mas jamais falar assim, ó, toma conta aí, né, vamos pensar de uma forma aqui fria, você daria algo muito importante, uma pessoa da rua, tal, não sei o que, falar assim, ó, cuida aqui da minha carteira, né, e eu vou lá, você dá uma olhadinha, não, você ficaria de olho, né, você ficaria ali, só que se você não tem consciência disso, é muito difícil que você consiga tomar boas decisões, tá bom? Então, espero ter respondido aí, Rafa. Fechamos por hoje, pessoal? Guardem perguntas para amanhã, amanhã cheguem cheios de perguntas, eu vou passar mais conteúdo, falaremos sobre mais coisas, e teremos um momento ali de perguntas e respostas, tá bom? Está perdoado, né, Alfa e só, a feia Andréia, gerente de banco, mas essas daqui vocês podem confiar, pessoal, tá bom? Fernanda e Andréia, podem falar com elas, pode confiar nelas, elas eu confio, tá bom? Porque eu conheço, eu sei, eu sei que são duas palmeirenses. Fechamos então, pessoal, espero que essa live tenha te ajudado, tenha te trazido clareza, né, entender ali os seus porquês, o como, né, eu tenho certeza que você se identificou aí em alguma situação e começou a pensar, fala assim, nossa, é verdade, eu fiz essa escolha dessa forma, não deveria ter feito, me precipitei dessa forma, então, tenho certeza que isso te abriu um pouquinho a mente e que você entenda, né, que essa é a parte mais importante quando a gente fala de finanças, tá bom, pessoal? Boa noite, obrigado aí pela companhia de vocês até agora, um beijo grande e bom descanso e até amanhã. Beijão, tchau, tchau, tchau. Tchau,